o salve rapaziada beleza esse é o canal do Wagner Rodrigues 0821 vamos aqui na rodovia galera fazendo um lesão monstro para vocês você que não é inscrito e tá vendo esse canal se inscreva aí no canal ativa o sininho das notificações desse vai que vamos que vamos galera daquele modelo descendo aqui a vidona pesada aqui jogada e vamos o 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 Vamos lá. Galera, galera, olha o que eu encontrei aqui, galera, olha o que eu encontrei aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, um jacaré, galera, um jacaré, galera, vou voltar aqui, vou voltar aqui, agora eu estou mostrando para vocês, peraí, vou voltar aqui. Olha aí, galera, olha o que eu encontrei na rodovia aqui, olha o que eu encontrei aqui, olha o que eu encontrei aqui, olha o que eu encontrei aqui. Então, galera, como vocês viram aí, era um jacaré mesmo e não deu muito para mostrar porque o bicho acabou se assustando com a minha presença e entrou no mato. Ele estava, provavelmente, vindo de alguma lagoa aí, vizinho, entendeu? E estava atravessando aqui a rodovia. Para um lado foi bom porque ele acabou se assustando com a minha presença e entrou para dentro do mato, né? Vai que algum carro, algum caminhão passasse ali e acabaria matando ele, né? Acabou se entrando no mato lá e ele vai embora, né? Normal. Galera, foi bom, né? Ter tirado o bichinho aí da estrada porque poderia ter acabado matando por algum carro ou algum caminhão. Galera, eu peço a vocês que, galera que está entrando aí, está assistindo os vídeos, se inscreva no canal, assina as notificações aí, né? Ativa as notificações aí e dê seu like, isso é muito importante para que o canal da gente tenha um bom engajamento e a gente possa estar vindo aqui trazendo conteúdos mais bacanas para vocês, entendeu? Vou estar muito mostrando o motovlog também. E é isso aí, galera. Mete o dedo no like aí e vou ficando por aqui. Falou, até mais. Tchau, tchau.